Nesse vídeo você com certeza vai entender o inglês do trailer de Stranger Things. What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, sou professor de inglês online e um mensageiro da abrilhagem. Vamos aqui analisar o trailer de Stranger Things, a quarta temporada, certo? Eu tenho certeza que você vai entender muita coisa nesse trailer aqui. Ele é relativamente fácil e a gente vai passar aqui as frases, as frases mais importantes e discutindo, fazendo algumas explicações. E também é legal para a gente pegar umas views, pegar uma certa hype aí. Nunca é demais. Então deixa o like nesse vídeo para ficar feliz, inscreva-se no canal, ativa o belzinho dando um tapa nele. Me segue no Instagram e confira os nossos cursos aqui na descrição. Let's go! I know you're frightened. Frightened é tipo com medo, né? Eu sei que você está com medo. Uma palavra bem difícil de se ver, né? Normalmente a gente falaria assim, I know you're scary. Você está assustado, com medo. Frightened é uma palavra, um sinônimo. You're terribly frightened by what you've seen. E o frightened apareceu aqui de novo, né? You're terribly frightened. You're terribly frightened. You're terribly frightened. By what you've seen. By what you've seen. Esse what you've, né? Esse you've nada mais é do que a contração de you have. You have seen. You're terribly frightened by what you've seen. Eu sempre gosto dessas palavras pronunciadas de forma rápida, né? Que ganham um som totalmente diferente, né? But I'm not. But I'm not. But I'm not. But I'm not gonna lie to you. But I'm not gonna lie to you. But I'm not gonna lie to you. Você consegue falar isso? But I'm not gonna lie to you. But I'm not gonna lie to you. Aí, Flash, vai o negócio, né? You're friends are not prepared for this fight. Acho que aí tá tudo bem, né? Your friends are not prepared for this fight. Não é pra essa luta. Seus amigos não estão prontos pra essa luta. Hawkins will fall. Hawkins é o nome do lugar onde eles moram. Will fall. Will é futuro, né? E fall é cair. Então, quando você fala que um lugar ou uma pessoa vai cair, é tipo, vai se destruir, né? Vai ficar em ruínas. Vai se acabar. Acabou-se tudo. My friends need me. Ok, no problem. My friends need me. You're not ready. Ó, eu gosto de novo disso aqui, ó. You're not. You're not. You're not ready. You're not ready. You're not ready. You're not ready. Olha a junção, né? Parece até que é uma palavra só, né? You're not ready. Você não está pronto. He's not going to stop. He's not going to stop. Going to stop. Esse going to é o futuro, né? Então, ele não vai parar. Ele não vai parar. He's not going to stop. Not until he's taken everything. Not until, not until. Faz a junção aí dessas duas palavras, né? Pronuncia tipo um som de R aí, né? Not a, not until. Not until he's taken everyone. Not until he's taken everyone. Então, ele não vai parar. Não até que ele consiga pegar todos. Que ele consiga matar todos, sei lá, detonar todo mundo. E esse his, na verdade, não é a contração de he is, tá bom? Não é he is. E sim, a contração de he has. He has taken everyone. E por que a gente sabe que é has? Porque a próxima palavra aí, ó. A palavra que vem depois é taken. Taken é o verbo. Então, terceira coluna. Past particle. He has taken. Então, é por causa do contexto que a gente sabe que ele usou aí o que foi dito has e não o is, tá? Então, he has taken everyone. Aí, dizem que o will vai ser, bom, whatever, deixa pra lá. Não é just do it. Igual o slogan lá da Nike, tá? Let's do it. Vamos fazer isso. Vamos lá. Bora fazer isso. Let's do it. Eu tenho esse sentimento, né? Terrível. I have this terrible feeling. No problem. It might not work out for us this time. It might not work out for us this time. It might not work out for us this time. A tradução é, talvez não funcione pra nós desta vez. E esse might que aparece aí é um modal verb. Esse might tem a tradução do tipo, deve ou poder. Deve não funcionar pra nós dessa vez. Ou pode não funcionar pra nós dessa vez. Só que é tipo um poder, né? Um dever, vamos dizer assim. De uma probabilidade mais remota. Então, imagina a seguinte situação. Vamos pegar aí seleções, né? Então, qual é a possibilidade do Brasil ganhar a Copa do Mundo esse ano? É maior do que a Nigéria, certo? Pela tradição, pelos jogadores e tudo mais. Então, eu vou colocar assim, ó. Brasil may win the World Cup. Então, o Brasil pode ganhar, deve ganhar a Copa do Mundo. Esse may é um poder, né? O dever no sentido de... com maiores chances. Aí, eu coloco assim, ó. Nigeria might win the World Cup. Nigeria might win the World Cup. Então, a Nigéria pode ganhar a Copa do Mundo. Só que esse pode é um poder, é um dever, uma possibilidade menor. Então, é como se o may fosse maior e o might menor. Menos chances. Então, aqui é... Pode não funcionar pra nós dessa vez. Com uma possibilidade menor. Mais remota. A tradução é a mesma, só que a ideia é diferente. It is over. It is over. Acabou. It is over. Game over. Jogo acabou. It is over. Isso acabou. Now I just want you to watch. Now I just want you to watch. Aí, você pega esse T do want, corta ele, porque você vai conectar o N com o U. Então, want you. Now I just want you to watch. I just want you to watch. Now I just want you to watch. Agora, eu quero que você veja. Porque o watch pode ser tanto assistir, né? Dá uma olhada, veja, né? Ou então, pode ser até relógio. Pode ser até relógio em contextos diferentes, tá? On July 1st. July 1st. E a preposição aí é on, porque é data específica. Então, quando você coloca o mês e o dia específico, a preposição é on. So, my birthday is on May 4th. O aniversário é no dia 4 de maio. E o número, né? Sempre em original. On May 4th. July 1st. Prepare to witness. Witness é tipo testemunhar. Então, se prepare para testemunhar, para presenciar, para ver. Para conferir. The Epic Season Final. Oh, The Epic Season Final. Então, Season é temporada. Temporada final. A épica temporada final. Your friends have lost. Your friends have lost. Seus amigos perderam, né? Lost. Terceira coluna, né? De lose. Your friends have lost. Porque é o passado que não tem data, né? É o passado que ninguém sabe quando aconteceu. Então, é um present perfect. Essa aí é uma frase que está no present perfect. Stranger Things. For. O trailer não é tão difícil assim. Tem poucas frases. Com certeza você entendeu grande parte delas. E se por acaso não conhecia algumas palavras ou frases. Eu tenho certeza que agora você conhece. E também sabe aí por que elas foram construídas. E até algumas curiosidades como preposição. Alguns tempos verbais. Com certeza você aprendeu bastante aqui nessa aula. Sim ou não? Eu tenho certeza que você aprendeu muito. Deixa o like nesse vídeo para ficar feliz. Coloca aqui embaixo no comentário quais dessas palavras ou frases você não conhecia. O que foi mais difícil para você aprender. É muito legal para eu saber se vocês gostam desse tipo de conteúdo de react, de trailers e tudo mais. Coloca aqui se vocês querem que eu faça mais desse tipo. Não vá embora ainda porque eu selecionei outros dois vídeos. Que com certeza vão te ajudar muito nos seus estudos de inglês. Pode clicar e a brilhagem acontecerá. Eu sou o Júnior Silveira. That's it for today. Thank you so much guys for watching. E lembrem-se todos vocês. See you around. Bye.